Nossa primeira entrevista traz um tema muito sensível, sobre o qual normalmente não gostamos de falar, acidentes. Talvez você não saiba, mas há médicos oftalmologistas dedicados ao estudo e ao atendimento de traumas oculares. Meu nome é Somaya Mitni, ao meu lado a doutor Liang Jung e teremos o prazer de conversar com o doutor Emerson Castro, médico oftalmologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular. Seja muito bem-vindo, Emerson Castro. Emerson, tudo bem? Bom dia, bom dia. E aí, tudo bom, gente? Bom dia. Prazer, poder falar de um assunto que a gente gosta bastante e que a gente dedica praticamente à nossa vida, né? E vocês também, super feras aí no assunto. Desculpa, eu tô no centro cirúrgico e eu tô com essa roupa aqui. Imagina, Emerson. Tudo bem? Prazer em receber você aqui. Pra começar, vamos começar algumas perguntas. Por favor, explica pra nós, aqueles que nos acompanham, o que é um trauma ocular? Trauma ocular ou traumatismo ocular? Pois é que qualquer acidente, pancada, lesão no olho. Isso é um trauma ocular. Então, tem formas de trauma ocular, que a gente chama de aquela que é a pancada, que é o trauma fechado, a batida. E o trauma aberto, que é quando é mais grave. É perfuração, quando o olho tem, ele entra alguma coisa dentro do olho ou quando ele explode, aí é a perfuração. Mas nada mais é que é uma batida no olho, pancada na região do olho. Emerson, e me fala uma coisa. Quais são os traumas mais comuns quando a gente pensa na prática de esportes? Depende do lugar que você tá falando, né? Se eu for pra Índia, provavelmente vai ter mais trauma com o críquete, depende do esporte, inclusive nos Estados Unidos, basquete. No Brasil, tem alguns estudos... Adivinhem qual que é o esporte que mais tem pancada no olho? E vocês sabem, vocês que são de pronto-socorro. Futebol, né? Tanto futebol futsal como futebol de campo. São as lesões mais comuns, são os esportes mais comuns e a lesão mais comum é o trauma fechado, né? São as contusões, são as batidas, são as pancadas. Então, de longe, é o que a gente vê mais no dia a dia. Bolada no olho, enfim, é o mais comum mesmo. Legal, Emerson. E diz uma coisa pra nós. Toda pancada na região dos olhos deve ser vista como risco de trauma ocular? É assim, ó, eu sempre gosto de... Quem é que eu preciso ter atenção, né? Eu sempre falo, ter atenção é com atleta de risco e esporte de risco. Então, assim, esse acho que é o que educador, médico, todo mundo tem que ter atenção a esse paciente. Quem é o atleta de risco? São pacientes cegos, uni ou bilateral, tem muito para-atleta. São pacientes que têm doenças oculares prévias. São pacientes que têm cirurgias prévias e os auto-milpes, pessoas com mais de 4, 5 de milpia. Então, esses atletas de risco, a gente precisa ter uma atenção redobrada quando vão praticar esporte. Principalmente os esportes de risco. E quais são os esportes de risco? As lutas marciais, esportes com raquete e esportes com alto contato. Então, se eu tenho esporte de risco e ainda junto com atleta de risco, esses atletas de risco, esses praticantes de esporte de risco, se praticarem esporte de risco, precisa ter uma atenção especial. Então, eu acho que, e essa atenção especial, acho que é importante ser dada pelo médico oftalmologista, no dia a dia do consultório, por educadores, pedagogos, técnicos. Eu acho que todo mundo precisa ter essa conscientização de proteger. E criança, principalmente criança, proteger essas pessoas durante a prática de atividade física. Vou dar um exemplo. Eu atendo uma criança que teve um problema super grave no olho. A gente fez uma cirurgia com olho único. E o pai, que era atleta de judô, queria que ela praticasse judô. Falei, gente, tem um monte de esporte, né? Então, vai praticar outro esporte. Então, a gente sabe poder orientar. E esporte é maravilhoso. Mas o atleta de risco, e se ele praticar o esporte de risco, a gente precisa ter uma atenção redobrada. E tem que ligar o alerta. Sem dúvida. E é fácil perceber que muitos traumas oculares que acontecem na prática de atividades físicas e sentam te cairá de maneira diferente. E é fácil perceber que muitos traumas o alas que estão neleram e devem ter. E aí